Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, eu sou Renato Monteiro, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês com a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, com a nossa diretora Yasmin, que ela ficou olhando assim para mim assim, quando vai filmar. Olha, 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 olha isso aí. Pessoal, quero agradecer a Deus aí pela nova aquisição, né, recordar os velhos tempos aí quando puxava combustível aí, né, que eu já tive caminhão de combustível, né, comprei meu novo presente aqui, ó. Eu comprei uma carreta, filha. Meu, começa assim, filha, começa assim, né, não pode bater mais, vai bater uma brinquedinha aqui, né, vai deixar aqui na estante aqui, ó, aí, ó, os tanqueiros aí, ó, um abraço aí para todos os tanqueiros aí, tá, e um abraço aí para todos os caminhoneiros que estão aí na luta aí, né, graças a eles que o nosso Brasil aí está tocando barco aí, né, o Nene, o Macarrão, o Polacão, né, e o Brindade, ação, esses caras aí que estão na luta aí, na lida. O pessoal está na luta aí, né, quero agradecer os meus 30 mil inscritos, hein, rapaz, cheguei na meta, hein, de conseguir meus 30 mil inscritos, né, o objetivo, o objetivo é para... Na nossa vida a gente tem que ter o objetivo, tá, para ser alcançado, mas mesmo assim, se você não alcançar, o que dá prazer é você tentar, né, e também quero mandar um abraço aqui para o Ney Ames, é, receita simples, né, para a sua esposa Cristiane e para a filha dela Pamela, e elas que completaram aí os 30 mil inscritos, hein, vai ficar na história aí, hein, Ney, a sua esposa e a sua menina aí que se inscreveu, faltava dois inscritos para completar 30 mil inscritos, eles se inscreveram e foi gratificante aí, né, muito bom. Pessoal, chegue de papo aí, vamos embora para a receita. Hoje eu vou dar uma sequência de vídeos aí que eu vou fazer para vocês, é da picanha falsa, certo, o primeiro vídeo que eu fiz da picanha falsa foi uma ponta de peito, né, eu fui lá no açougue, lá o Grilo, peguei para ele e me cortou hoje, né, uma capa do contrafilé, certo, eu peguei uma capa do contrafilé simples, mas que é bem pequenininha, né, ó, que hoje só para a gente almoçar, eu e a Yasmin, a minha filha Emily não está aqui, é a Helena e minha esposa Luciane, então aqui a gente vai comer. Então aqui, qual que vai ser o trabalho meu aqui? O trabalho meu vai ser, é, enrolar igual a picanha também, né, então assim que pode até fazer a picanha falsa com a capa do contrafilé, você pegando uma capa legal de gordura, cortando legal, tem que saber trabalhar. Eu vou fazer uma série de vídeos mostrando passo a passo de como é o assado das picanhas falsas, tá, e depois de tudo, eu quero fazer assim uma série de colocar os, todos os espetos, aqui com a ponta de peito, quero pôr a capa do contrafilé, o colchão duro que dá para você fazer, quero pôr a picanha, certo, vou pôr todos esses espetos aqui, né, são as carnes, a picanha verdadeira e as picanhas falsas. Vou colocar aqui, vou fazer o espeto ali e vou pôr para servir, se tiver algum cobaia que eu queria experimentar, né, aqui da minha família, eu vou ver se ele sabe diferenciar qual é a carne que a gente vai estar cortando. Hoje vai ser a capa do contrafilé, tá, e depois eu vou combinar lá com o grilo, de eu ir lá no açougue dele, né, do açougue de Betio, para que ele faça o corte. Ele corta lá para ele ensinar, porque ensinar, esse é serviço de açougueiro, eu sou churrasqueiro mais atrapalhado do planeta Terra. O que você está dando risada, Yasmin? Manda um abraço, Yasmin. Um abraço, Marcão, da Vila Alpina. E para os taxistas lá na Vila Alpina, hein. Vila Alpina é muito famosa em São Paulo, Vila Alpina, muito famosa. Então vai, pessoal, então a gente vai aqui cortar, ó, a gente vai cortar, é uma peça pequenininha, né, que na verdade a gente pode almoçar, não adianta você comprar um monte de carne aqui, porque hoje só para a gente mesmo, né, então a gente está cortando aqui essa peça, uma peça aqui, ó, então a gente vai cortar aqui, ó. Isso aqui, ó, você pode dar aí para o pessoal do seu churrasco aí, que eles não vão saber, só sabe, só sabe quem conhece carne, né, quem conhece carne, é, sabe, você vai trabalhando assim para deixar ela bem bonitinha, cortou aqui, ó, ó, cortou, filho, está vendo, filho, ó? Você vai fazendo aqui os medalhãozinhos assim, aí você corta, ó, ó, está vendo, filho? Aí você dá aquela moldada, né, você dá aquela arrumada na gordura, aqueles tudo aqueles baragotang lá, certo, aqui, ó, está vendo, filho? Aí, ó, a gente corta aqui, ó, está tudo cortadinho aqui, ó, está vendo? Fizendo aqui, ó, aí, está vendo, ó, fechou aqui, agora a gente vai trabalhar agora com o espeto aqui, né? Então deixa eu ver qual peça que eu vou colocar primeiro, deixa essas aqui são mais bonitas, vou colocar essas aqui, ó. Sem pressa, fechou aqui, ó, pegou o espeto, Colocou aqui, fechou. Deixa o papai arrumar aqui, filho. O que é que eu posso? Não, 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 não precisa, não precisa, deixa eu pegar ele arrumando aqui. Filho, se o pai nosso atrapalhar, não é o pai. Mas pensando bem, pode dar uma pausada. Bom, pessoal, a gente vai dar um pauzinho aqui para a gente colocar aqui do norte, porque senão o vídeo fica muito grande. Aí, pessoal, então a gente vai ao Facebook, já arrumou aqui, né? A internet, né? Olha, filha! Filho! Filho! Você quer dar um oi aqui para a galera? Sim! Pega o banquinho lá. É uma alvaçadora de churrasco, né, filho? Cuidado com isso aí, que peço. Cuidado aí, é uma alvaçadora, né, filho? Peraí, deixa o papai te arrumar aqui. É isso! É isso! Manda um oi para a galera lá. Oi! E aí, o que você tem para falar para o pessoal? O que você tem para o pessoal? Larga a mão de vergonha, o que você tem para o pessoal? Manda um abraço para todo mundo lá. Um abraço. Fala, filha! Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal! E se inscreva. Eu quero um canal, tá? Que é o canal do Renato? É, é isso aí! Gente, vocês viram a minha janelinha? É, mostra a sua janelinha. Você viu a sua janela? Hum, janelinha, né, filha? Isso aí, muito bom. Ó, então agora a gente vai entrar com o sal, né, menino? Tá em live? Tá em live? Não. Não, filha, não tá em live, não. A gente pôs o sal aqui, ó. Hum, eu quero pôr sal. Então põe, filha, então põe sal. Pera aí, põe. Tá ensinando já a churrasqueira aqui, ó. Ela falou para mim que vai fazer um vídeo. Ixi, vira aqui. Não vai fazer igual o pé rachado, hein, filha? Vai fazer igual o pé rachado, não, hein? Vai fazer igual o pé rachado, hein? Vira mais o... Não, deixa eu deixar ela vendo aqui. Isso, filha. Vai fazer igual o pé rachado, hein? Isso aí, velho. Não, eu não sabia. Não é? Não, então, eu falei Helena. Eu falei Helena. Eu falei Helena. Tá vendo o sal lá no pé da ela, hein? Sim, é, velho. Aí, passamos o salzinho só de barrilha, né? Barrilha. Não é melhor. Oi, filha. Não é que fica comando sal, não, filha. Pessoal, até, pessoal. Não, não, não. Então, papai, um pouquinho de sal. Vai matar. Isso aí. A menina vai fazer um vídeo fazendo churrasco, né, filha? Ela faz bastante, ela faz comer todas as gororobinhas que ela faz. Né, menina? Sim. Ah, deixa eu ver se dividir e você respondeu. Vamos ver a Yasmin, viu? Não é, Helena? É. Aí, agora... Ah, chumai. Fica assustando barrilha. Chega de susto. Você sabe que... Você sabe que eu só fico nervoso com você. Sabe que vai se conferir, né? Aí. Agora, sem pressa. O objetivo agora é assar e nós casqueirar. Casqueirar, tá? Já volto. Hã? Já volto. Já volto. Então vai. Você vai. Então o objetivo agora é casqueirar, né? Casqueirar e a gente cortar. Então, assim, dá pra você... Voltei. Voltou? Nossa, você voltou? Nossa, você estava sumindo. O pessoal estava com saudade de você no vídeo, viu? Que você sumiu. Então, assim, ó. Nada mais gratificante do que você estava fazendo churrasco com a sua família, né? Isso é muito bom demais. E... Fica atrapalhando pra conversar. E é o seguinte. Isso aqui dá pra você enganar os seus amigos pra fazer churrasco. Você corta lá, entendeu? Fala que é só picanha. Aí você já adora lá, né? E vai ficar legal esses vídeos que eu vou fazer. Uma série de vídeos aí, tá? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o resultado pra vocês aí, tá? Beleza, pessoal? Enfim, então manda um oizinho lá. Tchau. Até daqui a pouco. Já deu oi? É? Você corrigiu o pai? Oxe, oxe. Nossa, o pai tá lutando com o Guifu, hein? Vai matar sua filha? Vai matar sua filha, filho? Não. Não, tem o chinelo. Vai ficar com o Guifu. O Guifu é quebrar a pessoa. É, é isso aí. Não vai quebrar ele, né? Não, você não, filho. Eu sou pai de protege, né? E a mim? A mim também. Você é uma menina, vai ter que proteger você, né? Olha o tamanho do pai. A mãe também. Olha o tamanho do pai. Hã? E o Bruce Lee? Bruce Lee? Bruce Lee dá sete palmas da terra. O pai apanha dele, né? Não tem jeito, não. Mas ele já morreu. É, mas então. Já morreu, né? Seu eu, só ia enfrentar ele. Falou, pessoal. Meu filhinho. Aí, galera. Agora eu vou tirar, né? Olha aqui, ó. Olha como ficou. Certo? Agora, o que aconteceu? A parte do fundo é que assa mais a carne, né? Então, agora eu vou fazer aquela troca do espeto, né? Fazer aquela troca do espeto. Olha como está suculenta. Ah, filha. Eu tenho que pegar na carne. Ah, você está fazendo certo. Olha que estou. Deixa eu ver aqui na carne. Espera aí. Filha, aqui é o vinho, filha. O que ele está fazendo aqui? Seu papai não queima. Essa carne deve estar quente. Aí, já saiu o espeto aqui? Saiu. Então, aqui, ó. Eu vou fazer a troca do espeto. Não é para fazer o contrato? Não, fica certo. Deixa o pai. Vai fazer a troca do espeto. Deixa eu pôr na mão aqui. Isso. Aí. Ah! Eu estou falando para você! Ixi, Maria. Eu estou falando. Alô, produtora. Como você fez o pai fazer esse trabalho todo, filha? Mas eu falei para vocês. Eu estou certo? Eu estou certo? Eu estou certo? Eu estou certo. Ixi, caramba. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, Yasmin. Nossa, Yasmin. Nossa. Espera aí, filho. Pessoal. Filha, você me desculpa. É porque você não me avisa antes, filha. Nossa. Vai, vai, está dentro de vir. Aí. Vira o espeto, assim. Vim. Vai vir. Olha o batom 5. Eu estou vendo que está difícil para virar esse trem, cara. Nossa. Aê, pessoal. Nós já viramos o espeto. Eu estou vendo que está difícil o negócio para virar, meu. Filha, posso te falar uma coisa? Muito obrigado, meu anjo, por você ter me orientado. O pai é humilde de saber como você errou. Como você errou. E não teve um avisado. E agora pode acabar esse vídeo. Olha, você vai assinar uma advertência. Mas você não fala que tem que mostrar as palhaçadas. Aí, ó. Não está certo, filho. Não. Mas, olha, filho, você vai ser humilde mesmo. Tá? Você... Você acertou. Mas você falou, pai, você está fazendo errado, seu cabeçudo. Por que você não falou isso? Por que você não falou o cabeçudo? Porque você é minha filha e você me respeita. Exatamente. Os filhos têm que respeitar os pais. Porque quem manda... Sou eu. Aí, pessoal, vamos dar aula da viradinha, tá? E aí, daqui a pouco, aí nós cortamos, tá bom? Desculpe as nossas falhas. Tá bom, vesguinha? Eu não sou vesga. O pessoal acha que eu, sei lá, sou vesga. Não. Não sou vesga. Só modo pejorativo da intimidade de eu e da minha filha aqui, tá bom? Então a gente está brincando, tá? Eu e ela aqui. Beleza, menino? Daqui a pouco, aí nós vamos cortar. Gente, agora o meu pai vai cortar a picanha. E eu estou aqui para mostrar duas coisas, para dar licença. Aquela barulhinha e aquele é o caminhão. É, o caminhão que eu comprei para a Helena. Né, filha? Uhum. A Helena vai viajar muito com o pai, né, filha? Sim. Olha aí, filha. Aí, ó, pessoal. Bem assadinho. Né? Aí, ó. Agora, filha, nós vamos casqueirando. Você sabe o que é casqueirar? Hã? Você está comendo picanha. Você sabe o que é picanha, filha? Você sabe o que é picanha? Não vai perguntar para o pai o que é picanha. O que é a picanha? O filho, a picanha. Eu vou te mostrar o que é a picanha. A picanha é uma parte do boi muito saborosa. Mas, velho, presta atenção para falar, filha. Oixe, que coisa. A picanha é uma parte muito saborosa do boi. Você sabe o que fica? Fica na traseira do boi, assim, sabe? O boi. É, aí o boi, assim, a picanha direita fica a esquerda, né? Aí, aqui sai o rabo do boi. Então, a picanha fica aqui, ó. Se você rebolar bastante, a picanha fica mole. Se você ficar coisa, a picanha fica dura. Entendeu? Você vai se andar, entendeu? Então, o boi que não anda, a picanha fica boa. O boi que anda, a picanha fica ruim. Hã? Porque anda muito, né, filha? A picanha fica do rabo, assim, sabe? O rabo do boi. A picanha fica aqui, se vê naquela curvinha, assim, né? Ah, na parte de cima ou de baixo? E isso aqui, assim, ó. Ó, pra eu mostrar pra você aqui, ó. Ah, tá. Cuidado, pai. Cuidado, pai. Cuidado, pai. Eu acho que o ar é difícil, filho. Eu não sou eu longe de você aí, porque aqui essa hora é meio perigosa. Pera aí, mas vai se inventar a carne. Ó, olha o esquema aqui casqueirando. Cuidado, hein, filha. Cuidado com a mão aí. Você sabe quando a gente tá mexendo com faca. Aí, ó. E a gente vai casqueirando aqui, ó. Deixa eu casqueirar essa parte aqui, ó. A gente tira. Tá bem que a Helena foi embora, né? Porque aí eu posso comer sozinho. Ó. Aí você vai casqueirando. O esquema é casqueirar. Volta, filho. Ah, voltou, minha princesa. Vai experimentar. Aí, ó. O esquema é casqueirar, pessoal. Isso aqui. Tchau, meu anjo. Isso aqui é uma capa do contra filé. Olha, filha. Mostra aqui a cena aqui, ó. Ó. Hum. Pessoal. Pera aí, filha. Não vai não, porque... Sabe que faca é perigoso, né? Resminha, sabe que faca é perigoso. Isso aqui dá uma passadinha a mais. Pronto. Aí, pessoal. Casqueirou, certo? Agora, se você tiver um malinho aqui, ó. Molinho de alho, já passa aqui. Molinho de alho. Já leva pra choradeira. Leva pra choradeira, filha. Choradeira, que fala, filha? Não. Casqueira. Ei, filha. Você é muito atrapalhada. Licença, amor. Um peixinho. Filho. Um peixe. Um peixe. É o Santos, né, filha? Você é Santista também? Sim. Você é Santista? Não. Não. Aí, agora levou um corte. 60 minutos de vídeo. Quanto? 60 minutos de vídeo. Nossa, tudo isso. Filho, eu vou dar uma dica pra você. Quando um adulto estiver cortando, você não se aproxima perto da carne, que é perigoso, tá bom? Eu sei. Aí, tá pronto. Olha aqui, ó. Agora a gente vai experimentar. Cuidado, Bangalinha. Experimenta aí. Pessoal, capa do cota filé, tá? Não tem milagre, né? Mas é uma carne saborosa. Calma, filha. É uma carne saborosa. Uma carne gostosa. E dá pra você brincar com o seu chogado. Dá pra comer inteira. Dá pra comer inteira, mas cuidar pra não dar. Fala pro pessoal como que ficou, filha. Fala como que ficou. Gostosa. Hum, qual? Hum. É um mordo da fazenda. Hum. 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 Olha. Hum. O meu dedo. É muito amassosa. Hum. Hum. só uma delícia um churrasco simples né e dá para você é que dá para agradar todo mundo aí tá bom pessoal é se você não é inscrito no canal se inscreve aí no canal que o canal churrasco em casa é um canal é inscrita a mãe é mãe não assiste os vídeos do pai porque ela tá vindo toda a filmagem e o YouTube cobra a gente que a família assistiu falou galerinha do YouTube Beleza dá um like aí olha para o vídeo fala de novo hoje vocês vão dar 60 mil likes isso aí vamos fazer o canal chegar nos vinte mil inscritos não 50 mil inscritos 300 mil isso aí opa tá bom mesmo olá pessoal hoje aqui foi mais um dia de churrasco aqui na minha casa no lado do almoço tá um abraço um beijo para todos vocês aí o que 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 você fala de cacau não tá bom então eu vou te falar de bota de cacau bota de cacau um beijão